Uma outra ação policial foi deflagrada em Governador Valadares, dessa vez pela Polícia Civil. O objetivo foi o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e um de prisão em desfavor de um rapaz de 20 anos. O Roberto Tomás chega com a gente aqui com detalhes aqui ao vivo sobre essa informação. Cadê o Tomás? Depois você chama o Tomás para falar aqui comigo. Chama o Miguel então aqui, ó. Ainda no Vale do Rio Doce, um homem foi preso durante uma ação policial na cidade de Dom Cavate. Na casa dele, várias armas foram apreendidas. O Miguel Brás está chegando aqui com detalhes, né? É. Oi, ô Miguel, vou te fazer uma pergunta aqui, porque você está de posse aí do Redis, né? Por que o senhor não tinha esse tanto de arma ali, hein, ô Miguel? Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Segundo o boletim de ocorrência, o homem trabalhava como armeiro de forma irregular. Ou seja, ele fazia manutenção de armas. Quem chegava à casa dele entregava uma arma estragada, tinha que trocar uma peça, comprar uma peça nova e vice-versa. Pois bem, após alguns populares perceberem esta situação, esta movimentação irregular, esses populares entraram em contato com a polícia militar, a polícia apurou esta situação, monitorou a residência e ontem as equipes entraram à casa deste homem de 44 anos no bairro Serapião, no bairro, no bairro Serapião, na cidade de Dom Cavate. A gente vê aí nas imagens que foram apreendidas quase 10 armas de fogo, munições e outros materiais também foram recolhidos pela polícia militar. No entanto, os materiais foram encaminhados para a delegacia e o homem de 45 anos também agora vai ter que responder por este crime e com certeza, né, por outros crimes. Está aí também a importância da denúncia da população. E o boletim de ocorrência diz que o homem trabalhava como armeiro. Vê se pode, Nico. Se tiver registro, né, Miguel, lá no Exército, na Polícia Federal, formado não sei aonde, não sei o quê, não sei o quê, se é CAC, se tem o registro das coisas, ok, está tudo certinho. Agora não tem, se não tem, está tudo errado aí. Aí está tudo errado, gente. Ah, Nicomédio, mas você é chato demais. Eu não sou chato de nada não, rapaz. Eu venho aqui, apresento o jornal e vou embora para a minha casa. Aí a pessoa fica com um problema aí o resto da vida dele aí, ó. É eu que sou chato? Sou não, mano. Tem que ter tudo legalizado, gente. Tudo que você for fazer na sua vida relacionado à arma de fogo, você tem que saber que existe Polícia Federal e Exército Brasileiro. Ou um ou outro, você vai ter que passar aí para conversar sobre isso. E hoje tem quem mexe com isso aí, gente. Tem um monte de gente que mexe com isso aí. Tem um amigo, inclusive, né, que legaliza, que regulariza tudo. Vai lá, faz exame psicotécnico. É, mostra lá que você está habilitado psicologicamente, que você é uma pessoa de boa índole. Tem que entregar lá, Miguel, atestado de boa conduta. É, não sei o quê, de justiça criminal. É, o parceiro e tudo isso aí. É, meu negócio vale até 2035. É, não sei o quê, não sei o quê. É isso aí. Ô, Miguel, obrigado, meu filho. Depois você volta aqui. Miguel, Miguel. Miguel, nada de mexer com essas armas sem documento, Miguel. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.